E a Casa das Linhas já entrou no clima do carnaval. Vamos dar uma olhada no que o pessoal tem para te oferecer? Corre aqui! Tem muita variedade de produtos para a sua festa. Tem máscaras decorativas para o salão, máscaras para o rosto, tem boá, tem marabu, plumas, paetê, glitter, chicotes, pompom, fitas metalizadas, tem perucas, tem tintas para você passar no cabelo, tem fantasias infantis. Olha o Chaves que a gente está mostrando para você. Olha o Chaves, tem aqui a fantasia do Chaves! Que legal! Tem, olha, fantasias masculinas e femininas, tem confete, serpentina e muito mais. Preço para você que quer comprar na tacada, aqui tem, viu? Na Casa das Linhas. Vem comprar aqui! E mais, você tem os cursos de artesanato que estão de volta e o pessoal está a todo vapor. Vem aqui! Fez! Olha a peruca dessa figura! Olha só, gente! Carnaval está chegando! É da hora! Vamos brincar, vamos se divertir! Muito! Muito! E a Casa das Linhas te proporciona tudo isso para o seu divertimento! Passa aqui no calçador da Marechá! Vem cá, 125! E tem também, meninguina saudades! Aproveita porque aqui é o lugar da festa! Vem pra cá na Casasinhas! Tá, tchau!